Uma das grandes questões que se pôs também desde o início é que não era fácil fazer cópias, e muito menos cópias com alguma qualidade. Isso fazia parte da escolha da tecnologia. Nós pensávamos em usar os filmes até à exaustão, nós pensávamos em usar os filmes projetando, circulando, filmando por toda a parte onde havia acontecimentos. Não estávamos a contar com cópias, mas imediatamente apareceu o problema das cópias. Por exemplo, a direção do Instituto de Investigação Científica, que era a nossa direção na altura, não autorizou que saísse o material, porque era material único. Portanto, politicamente a coisa, em 1978, era mais do que normal, se bem que o pedido tinha sido feito para levar o material para fazer cópias, em Paris, mas não foi autorizado o que foi dito, se é possível copiar, tragam o equipamento para podermos fazer as cópias aqui.